Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake Rivals E novamente com a nossa minhoca super-herói, madeirona e vermelhona Seguinte, geralmente eu jogo o modo Batalha Real Mas hoje eu fiquei sabendo que tem uma fase nova no modo clássico, cara Então bora jogar o modo clássico Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativar o sininho de notificações e me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo E me mandar mensagem lá que eu respondo todo mundo Bora dar um play e bora jogar com a nossa minhoca super-herói, o modo clássico Beleza, começando aqui mais uma partida madeirona de Snake Rivals Esse joguinho de minhocas super-heróis madeirona É o seguinte, velho, eu já consegui... Eita, quase que eu morri! Já consegui entrar no mapa novo, cara, olha que legal esse mapa Esse daqui é o tão famoso mapa novo do Snake Rivals Eu vou gastar toda a minha massa para pegar essa bolota, pegar o imã e ficar gigantesco Vamos dar aí uma olhada no mapa e ver como que ele é que eu nunca entrei nele Olha a internet aí Mano, por que que a internet fica caindo, velho? O que que é isso, internet? Ó, o primeiro lugar tem 19 mil pontos Mano, ele tá gigantesco E eu tô com 380 pontos Ou seja, tô pequenininho Mas já consegui dar headshot Do amiguinho, olha lá Tem outro headshot? Burreu! Burreu! Pega toda a massa, pega toda a massa Boa demais, cara Já tô com 500 pontos Ó o primeiro lugar aqui E se você bater aí em primeiro lugar? Podia bater, né? Mano, tô muito pequeno comparado com o primeiro lugar, cara Mas vamos pegando as habilidades Vamos pegando as migalhinhas Vamos crescendo E logo, logo eu chego em primeiro lugar Mano, o cara tá gigantesco, tá muito grande Mano, 20 mil pontos E eu tô com 590 Já corre, pega aqui Mas tem Eliminei e já peguei toda a massa Caraca Pega aqui também Pega o imã E vamos crescendo Mano, o imã É a melhor habilidade pra gente crescer É o melhor item Olha que skin massa Daquele cachorrinho Vamos pegando Vamos usando o imã Acabou Eu corro e pego esse E vou vir aqui E vou usar tudo Boa demais 1393 pontos Já tô ficando gigantesco Aqui com a nossa minhoca super-herói Só não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Pra mais vídeos maneirões De Snake Rivals Mano, eu gosto muito desse jogo Cara É legal que vocês gostam também Eu consigo trazer vários e vários vídeos maneirões Então em 14º lugar Com 1.600 pontos E meu objetivo É chegar em 1º lugar Só não sei se eu vou conseguir Com esse cara com 20 mil pontos Ele tá muito gigantesco 12º lugar 1.700 pontos Deixa eu pegar aqui a bolinha Boa demais E eu vou eliminar esse cara aqui Ah Ah não Mas o cara pegou Sai fora Rapaz Eliminado Já veio aqui E pega outra habilidade E vamos crescendo Mano O negócio É ficar perto Desses gigantesco Porque uma hora Os caras morrem Os caras se atrapalham Vai lá e morre E a gente pega toda a massa deles Cuidado Acelera E pega a habilidade E vira Mano O fantasia Dá pra ficar do lado do cara Vou tentar atrapalhar ele Ah Mas o cara é esperto Nossa Caraca Quase que eu morri 12º lugar Já deu um lag aqui Eu dei esses lag Tô quase entrando No top 10 Morreu Morreu Gigantesco Vamos pegando toda a massa dele Toda a massa Toda a massa Meu Deus Caraca Vai ficar gigantesco Boa 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 Que tropa em massa 3 mil Pontos Mano Cresci Muito com a massa Desse gigantesco Eu não falei pra vocês Tem que ficar perto Dos gigantescos Eu tava perto E consegui pegar Um monte De massa Inclusive aqui Olha o tanto de massa Que eu tô pegando Acelera Vamos pegando tudo A headshot A headshot Errei O cara voltou E pegou tudo A massa dele De novo Mano 3 mil E 500 Postos Não esqueça De se inscrever No canal Se você ainda Não é inscrito Ativar o sininho De notificações E clicar em todos Pra você receber Todos os vídeos Do canal E dar o like No vídeo Se você tá curtindo De Snake Rivals E tá vendo Chegar em sétimo lugar Com 3.600 pontos E o primeiro lugar Tá com 23 mil pontos O cara tá gigantesco Vai fora rapaz Mano O problema de arriscar muito É que tá dando lag No jogo Se arriscar muito Você tem chance De se lascar Pega aqui Morreu gigantesco 3.800 pontos Tem barbaço Tem pegar Pega 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 Morreu Outra ali O primeiro lugar Eliminou ele Caraca Mano Esse primeiro lugar Podia muito ser eliminado Que skin massa Desse cara Do primeiro lugar Vamos dar headshot Meu amiguinho aqui Headshot Cuidado Cuidado Que eu não morri Mano Mas o headshot Depois que a mioca Já tá gigantona Não elimina Cara Ela morreu Entra na frente Boa E pega toda A massa Quarto lugar Caraca Tem quarto lugar Muito gigantesco Terceiro lugar Caramba Velho Quase 5.000 pontos Boa demais Quase Que eu fui eliminado Meu Deus Velho Olha lá Eliminei ou não? Eliminei Boa demais Ah não Acho que eu não eliminei não Mas peguei Tudo A massa dele Agora ele bateu E foi Eliminado Terceiro lugar Com 5.190 pontos Caramba Velho Caraca Eu não vi a cabeça Mano Será que a gente consegue chegar em primeiro lugar? Segundo lugar Boa demais Só tá eu Em segundo lugar E o primeiro lugar Com 23.000 pontos Mano O problema é que o primeiro lugar Tá muito Primeiro Primeiro lugar Boa demais Galera Seguinte Mano Se você Assistiu O vídeo até aqui Eu quero que você Comente Aqui embaixo Nos comentários Minhoca Gigante Líder Minhoca Gigante Líder Porque Eu tô em primeiro lugar Com essa Minhoca gigante Caraca Eu não vi a cabeça Fazia muito tempo Que eu não ficava em primeiro lugar Que massa Que massa Que massa Todo mundo Vai tentar eliminar O Abush Que é a Minhoca gigante Líder Será que a gente consegue Chegar a 10.000 pontos? Mano Gostei desse modo Clássico Cara Fiquei líder Fiquei gigantesco aqui Ó a internet Ó a internet Me ferrando Ferrou 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 Nossa Cara Nossa Vou bater Não Mano A internet Velho Por favor Cara Nossa Preciso sair daqui Velho Meu Deus Eu tô no pior lugar Do mundo Pra bugar a internet Tô vivo ainda Tô vivo Vamos lá Vamos seguindo Deixa eu pegar aqui Rapidão E já suga Todas as massazinhas Mano Essa daqui É a skin Mais massa De todos Ela é muito rara Porque ela é uma skin VIP Cara Só quem é VIP Consegue ela Velho E galera Se você quer fazer uma pergunta Pro Abush Tem alguma dúvida Me manda aqui embaixo Nos comentários do Youtube Desce aqui embaixo Nos comentários E faz a tua pergunta O que você quer saber Sobre o Abush Pergunta o que você quiser Recomenda algum jogo Pra eu jogar Cara Você tá livre Pra fazer qualquer pergunta Pergunta o que você quiser Pro Abush Aproveita que o Abush Tá gigantesco aqui E feliz nesse vídeo Maneirão Será que eu começo A arriscar mais? Será que eu tento Começar a eliminar Os gigantescos Pra ficar só eu Em primeiro lugar? Porque mano Os caras tão quase Me passando aqui Eu tô quase Sendo passado Pelo segundo lugar Eu não sei Se é esse cara Aqui na minha frente Eu não sei quem que é Foi o meu gigantesco Sai Consegui pegar Cuidado pra não bater Corre que corre Boa Vira 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 Fantasmia E corre 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 Eliminei Boa Eliminei o gigantesco Faz a curva Faz a curva Eliminei o gigantesco Cheguei a quase 9 mil pontos Cuidado pra não bater Não 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 Mano Caraca Velho Seguinte Velho Cheguei Em primeiro lugar Fiquei um tempão Em primeiro lugar Cheguei a quase 9 mil pontos Que mano É um recorde pra mim No modo clássico Cara Tô muito feliz Bora ver as missões Que eu completei Use com potência E as bolas de fogo Mano Essa mioca Super herói É muito maneirona Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Desce aqui embaixo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Que você tá esperando Cara Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Pra receber todos os vídeos Igual esses aqui De minhocas Madeironas E outros vídeos Madeirões Também me segue No Instagram Que tá aparecendo Aqui embaixo Me manda uma mensagem Que eu respondo Todo mundo Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau